Quem tá no poder, isso não importa Se toda vez que estiver doidão com pé na porta Cê vai fugir, cê não me vem, vem, vem com esse papo que eu não presto Já, já, já faz muito tempo E essa tua história já não cola Assim você estraga o movimento Então pega as tuas coisas e vai embora Então aceita, então aceita, então aceita, então aceita, então aceita Que eu sou foda e tu não aguenta essa resposta Ei! 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 Você tá rindo de quê? Na minha frente você ri em casa, chora Indignado com toda a minha história Que eu não fiz por merecer Que eu não sou como você Já passou da hora de você Reconhecer que eu fiz o meu caminho Agora eu tomo vinho Se é pra perder o seu tempo Então pega com você Então aceita, então aceita, então aceita Então aceita, então aceita Que eu sou foda e tu não aguenta essa resposta Então aceita, então aceita Que eu sou foda e tu não aguenta essa resposta Então aceita, então aceita Que eu sou foda e tu não aguenta E aí E aí